Música Bem vindos a mais de Pedro Presta No programa de hoje eu quero falar um pouco sobre uma revista que foi lançada pela Mintos em 2013 em homenagem ao Sérgio Bonelli depois de dois anos da morte dele Bem, o Sérgio Bonelli para quem não conhece muito, não é só o nome da editora ele foi um dos principais autores da Sérgio Bonelli Editora que como eu já disse em um vídeo atrás, que eu já falei faz um tempo não foi o único nome que essa editora teve ela passou por vários nomes, ela foi criada nos anos 40 ela conseguiu começar a fazer um mega sucesso principalmente com a criação do personagem do Tex que foi feito pelo pai do Sérgio, o Gianluigi Bonelli e aí com o tempo, quando o Sérgio começou a trabalhar na editora fazendo, roteirizando algumas histórias ele resolveu tentar sair da sombra do pai para não confundir os fãs das histórias porque eles são pessoas diferentes que possuem diferentes formas de escrita, de narrativa ele criou um alter ego, que é o Guido Nonita nessa trajetória, onde ele começa escrevendo Tex e outros cria vários outros personagens três vão se destacar bastante o próprio Tex, com uma identidade própria diferindo do seu pai mas outros dois é o Zagor e depois o Mr. No o Zagor com um clima completamente aventuresco que caminha entre fantasia e realidade numa época anterior ao próprio Tex as histórias se passam por volta de 1830 enquanto o Tex é 1870, alguma coisa assim e depois um outro personagem que na verdade ficou um tempinho na gaveta porque era bastante diferente do Faroeste que a editora estava acostumada a editora que viria a ser chamada de Sérgio Bonelli que é o Mr. No um cara que tenta ser pacifista depois de ter participado de duas guerras vem se esconder na Amazônia ambientado nos anos 50 principalmente mas isso existe uma evolução até os anos 70 num período mais contemporâneo então são dois personagens diferentes bem dentro desse ritmo de aventura que vão marcar bastante a editora e aí em 2000 o Sérgio Bonelli ele vai morrer dia 26 de setembro de 2011 em 2013 em agosto Mitos lança esse encadernado 340 páginas em formato italiano diferente das revistas tradicionais que a própria Mitos publicava com um papel bem legal um papel eu acho que ele chega a ser um cochê mas de gramatura um pouco mais um pouco menor ele contém vários textos um texto muito legal do que ele faz uma entrevista com um amigo do um amigo do Sérgio Bonelli que participou de várias expedições com ele tem essa o Sérgio Bonelli ele era muito conhecido por se aventurar pelo mundo fazendo viagens com sem ser aquelas viagens CVC definitivamente e aqui a gente tem um depoimento do professor de biologia ele chama Luigi Boitani que participou de várias aventuras com ele esse aqui é um desenho mas uma foto na África e algumas expedições que o Sérgio Bonelli fazia é muito legal ver esse esse espírito de aventura desse autor que bem vai ser vai servir como base para muitas das aventuras do Mr. No mas muitas das aventuras dele próprio das das revistas que ele vai ter contato que ele vai escrever e aqui além disso a gente tem outros textos do próprio Júlio Schneider no meio da revista e outros falando sobre a importância do autor os personagens que ele criou um texto bem interessante sobre a trajetória do Mr. No tanto no Brasil quanto na Itália é um meio que um resumão de quem é o Mr. No então essa é uma edição assim para os fãs da editora quase que obrigatória é uma edição bem interessante mesmo que eu adquiri recentemente fazendo comprando pelo se não me engano foi pelo Facebook que foi o contato mas enfim essa revista ela tem ela vai trabalhar com três dos principais personagens que o Sérgio Bonelli já escreveu e três dos principais personagens da própria editora pelo menos ao longo dos anos setenta, oitenta e noventa muitas das histórias a gente vai ter a história do Tex do Mr. No e do Zagor e a história do Tex e do Zagor é colorida então a gente começa com a história El Muerto do Guido Nolita na época desenhada pelo Galepini aqui a gente tem as edições 190 e 191 da mensal do personagem foi publicada originalmente em 76 ela não era inédita no Brasil já tinha sido publicada várias vezes mas em cores foi realmente a primeira vez basicamente vamos ter a apresentação de um inimigo jurado do Tex que o próprio Tex jura nunca ter conhecido o cara e bem ele já é já é comum que o Ranger ele tem várias ele já é super reconhecido na em todos os Estados Unidos então sempre aparece alguém para fazer um duelo com ele só que o Tex ele nunca aceita esses duelos ele acha é perigoso não para ele ele vai matar uma pessoa desnecessariamente então ele sempre evita fazer qualquer duelo só que nesse caso o El Muerto foi bastante incisivo ele tem uma gangue e começa a atacar os amigos o filho do Tex para exigir que isso que esse embate aconteça a história ela não tem pressa nenhuma para apresentar o vilão que vai surgindo como uma figura bastante aterradora pelas suas feições ela é quase é quase difícil falar como que é descrever esse esse personagem o Tex não consegue entender mesmo e aqui acho que esse é o El Muerto mas ele tem uma estranha ética assim ele faz ataques de certa forma cirúrgicos querendo atingir alguns dos amigos e o filho do Tex mas sem matar ninguém inclusive tentando não matar essas pessoas é só para chamar a atenção mesmo do do personagem o resto da gangue do El Muerto não gosta muito dessa ideia eles queriam matar todo mundo mas o El Muerto é bem incisivo que o Tex é dele e ele não quer que mais ninguém morra aqui mais algumas páginas e aí o segredo dele o objetivo só fica claro é no final quando a gente tem um flashback cheio de ação sobre um uma aventura do próprio Tex enfrentando três é uma quadrilha de três ladrões eu acho que a história é bem construída ela mostra que o Tex realmente ele se coloca em perigo para enfrentar sozinho a gangue não quer que mais ninguém corra risco de vida mas por ele atacar sozinho uma gangue de vilões a história acaba perdendo um pouco de peso no sentido que bem a gente sabe que o Tex não vai morrer então o senso de urgência o perigo da história acaba ficando em segundo plano mas ainda assim eu acho que é uma história interessante que dá para você se envolver nela depois quando termina essa a história do Tex a gente tem esse texto do Júlio Schneider falando sobre o Mr. No e a gente começa a Uma Nova Vida do Guido Noelita com Roberto Dizzo é a edição número 379 do Mr. No publicada em dezembro de 2006 e é também a despedida do Mr. No da Amazônia e das bancas italianas o personagem ele na sua nos seus anos finais nos seus anos 2000 ele foi perdendo bastante leitor e a a editora resolveu cancelar o título então o Sérgio Bonelli resolveu voltar para o personagem voltar para o Mr. No e falar não deixa eu dar uma despedida com honras para esse para esse soldado que eu criei e tanto gosto e aí nos últimos 16 números é um arco grande o Sérgio Bonelli volta e faz referência ele amarra todas as pontas soltas criadas ao longo de 30 anos de publicação e aqui é a história a história que encerra tudo isso eu gostei da história mas eu fico aquela sensação que eu queria ver essas 16 edições que vai mostrar para vários personagens e várias situações de aventura inclusive aqui é um é uma despedida essencialmente uma despedida tem um tom completamente melancólico até começa com o Mr. No bêbado junto com depois de tomar várias junto com uma garota que ele toda hora ele troca o nome e indo para uma festa que os amigos dele vão fazer quando ele chega lá não tem a festa é só no dia seguinte mas mesmo assim ele faz o discurso de despedida e sai definitivamente de Manaus para ir para um lugar um pouco mais afastado um pouco mais selvagem no meio de uma da floresta boliviana da floresta amazônica mas na bolívia é interessante que todo o discurso do Jerry Drake ele vem bem bem de encontro ao que o Sérgio Bonelli pensava em todas essas expedições que ele veio fazendo tanto para o Brasil quanto para a África mas especificamente na América do Sul durante os anos 60 70 ele foi conhecendo cada vez mais o interior do Brasil e ele foi pegando mudanças mudanças dentro do período da ditadura militar e ele percebeu um aumento da população nessa essa esse incentivo para mandar os moradores mandar novos moradores para regiões inóspitas como a América como a Amazônia a criação da Transamazônica tem até uma história que ele fala numa das primeiras edições que ele fala sobre a Transamazônica e como o projeto é completamente furado cheio de fraudes e os problemas que deram errado né nessa tentativa de de entrada na floresta e aqui ele tem esse discurso falando como o progresso esse suposto progresso na verdade trouxe ganância é trouxe uma esperança que resultou na verdade só em desilusão em exploração numa diferença social né na criação de abismos sociais muito maiores do que os que já existiam é uma história melancólica é uma despedida bastante grande e a história se passa entre em 1971 já marcando essa essa despedida completa o Mr. No assim ele é tão importante pra editora Sergio Bonelli embora ele tenha perdido mesmo alguns perdido é público mas ele continua sendo importante que atualmente a a Sergio Bonelli ela tem uma nova uma um Mr. No Ultimate ele se passa é uma remasterização na verdade é um reboot do personagem trazendo o Mr. No para os anos 70 ele é um ex-combatente do Vietnã e são histórias coloridas bem bem interessantes eu tenho as duas primeiras edições já estão já tá nas cinco ou seis eu não sei quanto que vai durar mas eu queria muito ler essa essa revista acompanhar essa revista mas enfim depois que termina a história do Mr. No a gente vai para uma historinha do Zagor ela tem menos de cem páginas mas foi publicada na Zagor número 16 em outubro de 1966 ela é bem bem antiga uma das primeiras mesmo e ela tem ela é colorizada e ela tem bem aquele espírito de aventura do Zagor de início de aventura início de existência ele e o Chico eles encontram um vale escondido próximo a Darkwood encontram tribos indígenas completamente isoladas e aqui a gente tem o desenvolvimento que eu não vou contar com uma história muito pequena eu acho que as viradas de roteiro elas ocorrem qualquer coisa que eu falar vai ser realmente vai contar o que acontece mas o que me surpreende nessa historinha feita em 66 é que existe ela foi criada ela foi lançada antes das Zagor 66 ela foi lançada em tiras naquele formato de talão e ela mesmo assim ela apresenta uma fluidez bastante interessante que vai que é bastante diferente eu acho que ela tem um refinamento narrativo muito maior do que as revistas dos cômicos dos anos 60 que eram extremamente verborrágicos aqui a gente tem uma certa verborragia um excesso de texto ou às vezes uma descrição de coisas que estão sendo mostradas mas ela é bem ela ocorre muito poucas vezes com poucos recordatórios ou caixas de textos como em paralelo a gente tem na mesma época as revistas norte-americanas são eu acho que o roteiro do Sérgio Bonelli ele já está dando os luzes à frente das comics americanas e é uma história bastante interessante é uma história bem divertida de aventura e assim além desses clássicos a gente tem algumas histórias bem diferentes são tirinhas que foram criadas pelo Mr. No histórias que o Mr. No foi escrevendo que não iam gerar roteiros histórias do Sérgio Bonelli que o Sérgio Bonelli foi escrevendo que não iam gerar roteiros para o Mr. No mas que representa algumas sensações que ele tinha nessas expedições onde ele conhecia tribos indígenas e outras e outros pequenos povoados aqui ele acabou criando o Mr. Bo é o Mr. Bonelli e são apenas oito historinhas pequenininhas os roteiros foram criados entre os anos 60 e 70 ele chegou a fazer a desenhar a pedir os desenhos das edições das primeiras duas duas tirinhas para o Fábio Celoni aqui a gente tem uma delas em branco e preto ainda a ideia inicial era lançar como apêndice da série mensal para completar alguma história do Zagor que tenha ficado um pouco menor mas quando ele voltou para a Itália ele ficou meio com vergonha achou que não ia colar e guardou a revista as histórias em 2006 surgiu a coragem para publicar num livro chamado Mr. No e Mr. Nonita né um livro publicado na Itália e aí foram as duas tiras foram publicadas dentro desse livro elas fizeram um super sucesso o Fábio quadrinizou mais cinco delas que não foram lançadas até uma edição uma edição especial após a morte do Sérgio Bonelli e aí o próprio Fabio Celone escreve uma oitava tirinha que é a despedida do Mr. Bo ele tem todas as tirinhas ela tem um humor é um humor que beira entre o ácido e o inocente mas bastante divertido e essa última acaba sendo mais melancólica com a despedida final do Mr. Bo e do Mr. Bonelli indo para novas para novas aventuras para novas pradarias bem é uma revista bastante interessante ela revela bastante sobre o o Sérgio Bonelli tanto nas histórias que ele escreveu quanto nas aventuras que ele participou com amigos dele relatando essas essas expedições eu acho que uma bela homenagem da mitos e vale a pena ir atrás quem tiver oportunidade e é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do presto no facebook compartilhem o vídeo assinem o arroba presto gaudio lá no instagram e a gente se vê no próximo episódio comentem aqui se vocês gostam do Sérgio Bonelli gostam da editora e qual sua relação com essa editora acho que eu já perguntei algumas vezes mas vamos lá a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos tchau tchau tchau